Estou aqui para justificar nada, cara. Estou aqui para mostrar que eu não aguento mais isso. Ela acabou de postar uns vídeos onde eu não aguento mais de ameaça de morte, de ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei. Ninguém sabe o que é isso que eu passei de querer se jogar com a minha filha de um décimo andar e, entre outras coisas, ser agredido, tudo isso tendo que aguentar calado. Muitas pessoas vão me julgar, eu sei, cara. Mas eu não suportava mais isso. Eu recebi chantagem. Eu não suportava mais isso. Vocês não sabem o que é passar por isso. Vocês não têm ciência do que é passar por isso. Então, isso era uma guerra de quinta para cá. De quinta para cá. Onde foi chamado para mim uma viatura para a minha casa. Porque eu estava sendo acusado de lesão corporal, que eu estava correndo no condomínio com a faca na mão. E isso, pô, eu tenho como provar que eu não estava. Nem agredido ninguém. Nem correndo com faca na mão. A minha sorte é essa. E esses vídeos aí que estão sendo postados, postando vídeo cortado. Postando vídeo cortado, cara. Eu já tive que me embolar no chão com ela, com a mãe dela, com a minha empregada, para ela não se jogar do rol do décimo andar. Vocês não sabem o que é isso, não, galera. Não vou postar continuações do que está sendo postado no outro perfil lá. Eu não vou ter raiva do que as pessoas estão falando de mim, porque eu não posso. As pessoas estão reagindo do que estão vendo, mas elas estão comentando também do que não sabem. O que eu vou postar aqui são as coisas que também fazem parte desses acontecimentos que ela não mostra. Não vou tentar arrumar chantagem, não, cara. Você sabe o que é alguém chegar para você e dizer que vai se matar, velho? Sabe não. Não sabe. Esse outro vídeo que ela postou aí, no quarto da minha filha, ela jogou a menina no meu rosto, porra. Você tem noção do que é isso? Não tem não. Não tem não. Agora, deixa outro vídeo aí. Vê aí, pô. Vê. Agora vocês querem ver o que ocasionou isso tudo? Eu não sei se ela teria coragem de postar. Tem muitas histórias que eu estou tentando subir que está sendo apagado pelo próprio Instagram. e eu estou tentando, assim, ficar o mais calmo possível porque tem dois anos que eu estou vivendo isso. Mas eu vou mostrar o porquê isso tudo aconteceu. Estão derrubando direto aqui os histórios que eu estou postando, sabe? como eu falei, eu não estou tentando justificar nada. Eu disse desde o princípio que eu entrei aqui na rede social. Eu vou mostrar a prova. não justifica nada do que eu fiz. Mas vocês viram aí? Aí sabe o que vem depois disso aí que eu postei aqui agora? Da meta? Da meta de 2020? Que ela passou as mesmas coisas com esse relacionamento. de polícia, BO, delegacia, viatura, agressão, tudo do mesmo jeito. Eu tenho 30 anos. Eu nunca toquei minha mão em ninguém. Mas o que eu passei não justifica. Mas ninguém aguentaria não, meu amigo.